É, após o fim de tarde, estamos saindo aqui, ó, Beach Park, muito legal aqui, o Zé de Riba ali registrando, aqui é o Beach Park, e esse aqui, ó, tudo, riso feito de garrafa, fundo de garrafa, um mosaico bacana, e ali é onde? É só 40 metros, Zé de Riba? É, 40 metros e atinge 100 quilômetros por hora. E aí moção? Grande, muito grande. Teve coragem de ir lá quantas vezes? Não, é a primeira vez quebra a tua resistência. É, né? É, é muito acessativo, ó, subir aqui, ó, essa escadaria, entendeu? Tu cair lá me grobe. E aí ele chega a atingir que velocidade? Naquela descida ali, 100 quilômetros por hora. Lá! Agora, quando tu chega lá embaixo, tem um tubo, que ele é fechado, é aberto assim, e aí ele tem uma corrente de água contra. E aí, ó, e aqui, quando tu vai subindo, ele vai dizer assim, insano, insano, velho, aquela voz cavernosa. Tem que dar de jeito melhor. Como é que dá o nome desse equipamento aí? Insano. É o insano, né? É, é o mais antigo brinquedo aí do Beach Park. E o mais emocionante. Vou mostrar ele aqui, ó, debaixo aqui. Esse é o insano. E esses outros aqui? Já tomou água? É, são brinquedos novos, eu não conheço. Estava pisando pelo vento. E aí, ó, a gente não olha que é doido, né? Esse aí parece uma... Tipo um túnel, né? Parece aquele telescópio também, né? Rapaz... E mais um, esse é novo, né? Ele deve ser novo, velho. Não conheço não. Aí, às vezes, a gente tá subindo, o pessoal tá com medo lá em cima, e diz... Rapaz, aí eu... Eu e o Pedro, né? Tu viu, meu filho, aquele turista que caiu daqui? Pelo pescoço. Aí o cara lá tá com medo, ó. Porque tá do lado. Isso aí tu aprendeu, foi assistindo filme lá no Cine Oriente, aí tava o filme todinho. Aí, no final, o bandido... Olha isso, olha isso ali, a unha feito de concha, peraí, isso é legal. Mas é... Não, não, é só uma imitação de concha. Muito interessante. É... O Beach Park fica na cidade de Aquiraz. De Aquiraz. Tem nada a ver com Fortaleza, não. Viu, pessoal? Eu tô em Aquiraz, na residência do Zé de Riba. E é aqui onde tem o Beach Park, onde tem as melhores praias, né? E... E é isso aí.